Gênio dos pés do Dendê, é só couro com culasse, moleque dovo Pega Nijã, pega, pega, pega O sistema Pega Nijã, pega, 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 pega Pega Nijã, pega, 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 pega Pósíra e haut spenta Pósíra e haut,ываем forte Pósíra e haut,なんinha gente Emos e nosso�� Pósíra e haut,現在 sixth Essa é a tropa da Nigéria E vai estourar, tá chato Essa é a tropa do sistema E vai estourar, tá chato Sabina Glória Essa é a tropa da Nigéria E vai estourar, vai estourar, vai estourar E vai estourar, tá chato Pugue e rudo 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 No sistema Embraza não, mas sempre na postura De longuinho aqui o capão Em busca de aventura Bem cheio de trajado Hoje é impossível não transar Vou ter que arrastar Quando o sistema é assim Fuma balão de cantinho Postulado que elas vem jogando E na Nigéria é assim Só tu marca de cantinho Postulado que elas vem jogando A chata faz Mano o sistema é assim Fuma balão de cantinho Postulado que elas vem jogando A chata faz E na Nigéria é assim Só tu marca de cantinho Postulado que elas vem jogando A chata faz E eu imaginando que sozinho Pra Nigéria eu ia amar o lado Amando várias e várias diferentes Mas a chata dela que eu não paro de pensar Que a nossa forra é diferente É envolvente É bom loucurar o que rola entre a gente Na onda do balão Direto eu me lembro E nós dois juntos gozando ao mesmo tempo É só com ela que ela foda Gostosa É muita química na hora de gozar Aperta minha mão Cheia de tesão E a time de que ama minha piroca É só com ela que ela foda Gostosa É muita química na hora de gozar Aperta minha mão Cheia de tesão E a time de que ama minha piroca Vem pro bari da Nigéria Se envolver Convoca as amiguinha Pra fuder Que hoje é putaria Vai ou lá Desça a tênis da caixada Na toca e sabe Rebolançar No atalho Pro bari da Nigéria Se envolver Convoca as amiguinha Pra fuder Que hoje é putaria Vai ou lá Desça a tênis da caixada Pra falar mas enganar Desça a tênis da caixada Na toca e sabe Rebolançar No atalho Eu vou pegar! Vai! Vá! Vai, vai! Vá! Vai, vai, vai Põe! Põe! Te espero